Eu nunca imaginei que eu pudesse ter tanto prazer de sair de um carro para outro E me pegar rindo dentro do capacete com a imagem de falar Nossa, que jovem, que situação, nossa, esse aqui tem potência, o outro tem tração, o outro sai de frente Então é uma coisa muito legal, eu sempre quis isso, correr tudo o que eu podia Logicamente sem interferir em nenhum dos meus campeonatos O Matias tem muito conhecimento, né, então é quase que pra ele ele não precisa mudar a chave Ele precisa ainda mudar a chave quando vem pro Brasil Mas quando ele senta lá é automático, conhece pista, conhece carro, conhece pessoal Pra mim eu mudo a chave lá, só que participando de duas categorias ainda mudando a chave Ele vem pra cá e eu acredito que ele tenha que mudar essa chavinha Que pra mim eu sento no carro e parece que eu tô na melhor posição possível Estou contento também porque tratamos de brindar a Rubens em todo momento o melhor que temos Sabemos a qualidade de piloto que é ele e o carro de Top Race tem características similares a um carro de Stock Car Então sabíamos que se o carro estava bem, Rubens ia entrar em feeling rápido e, bom, teve um debut perfecto, né, com pole position e triunfo Então estamos contentos de que ele também disfrute de correr na Argentina e que tenha os resultados que ele merece Música 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 Música